Flashcard é uma ferramenta que eu adoro para revisar de forma rápida alguns conceitos e eu trouxe alguns para vocês aqui. Vamos dar uma olhada, ó, primeiro deles. Perda da consciência temporária sem sinais neurológicos focais e TC sem achados. Esse paciente tem o quê? Exato, ele tem uma concussão cerebral. Agora, se eu falar de um paciente que tem TCE, tacomatoso, sem resposta, apresentando TC sem sangramento evidente e achado de petequias no corpo caloso, esse paciente tem o quê? Tem um quadro mais grave, ele tem LAD, lesão axonal difusa. Depois, olha esses achados aí, ó, o que são isso? Sinais de bedo, sinal do guaxinim, hematoma periorbitário, hematoma retroauricular. O que isso sugere para você? Ainda mais se vier ali com saída de líquor pelo ouvido, pelo nariz, fratura da base. Do crânio. Depois, se a gente tem um paciente com sangramento em formato biconvexo, decorrente de ruptura da artéria meningia média, eu tô falando de que tipo de hematoma? Exatamente, eu tô falando do hematoma epidural. Agora outro, perda da consciência seguida por período acordado e posterior deterioração do estado neurológico. Principalmente se a gente estiver falando do hematoma epidural. Que achado clínico que é esse? Exato, é o paciente com intervalo lúcido. Outra, sangramento em formato de lua crescente, decorrente de ruptura das veias ponte. Eu tô falando de que tipo de hematoma? Lua crescente, eu tô falando de hematoma subdural agudo. Grande hematoma que a gente teve nas questões. Depois, quais os sinais da síndrome de Cushing para hipertensão intracraniana? Lembra? O que que é? Hipertensão arterial, bradicardia e alteração do ritmo respiratório, bradipneia. Por fim, quais as principais medidas para tratar a hipertensão intracraniana? Lembra? Quais são? Primeiro, manter uma boa pressão de perfusão cerebral. Depois, elevação de cabeceira, sedação leve, osmoterapia com manitol e solução hiperosmolar. E por fim, a drenagem do líquido.